Música Foi esse o tempo que a gente não precisava se preocupar com a água. O efeito da mudança climática e a crescente demanda tem gerado escassez hídrica em várias regiões do país. O racionamento já é realidade e tem afetado vários estados, principalmente do Nordeste e do Sudeste. O caminho para o desenvolvimento sustentável passa por aqui, o fornecimento de água a partir do esgoto tratado. E o setor industrial é o principal interessado nesse desenvolvimento. É possível reciclar e reaproveitar o esgoto para inúmeras finalidades dentro da indústria, como a geração de energia e a refrigeração de equipamentos. O reuso permite atender uma demanda do setor industrial, ao mesmo tempo que preserva os recursos hídricos para o seu principal propósito. É fundamental a utilização, o reuso da água para poder destinar a água potável para fins mais nobres, como o consumo humano. E a possibilidade do reuso sanitário para atender a indústria, ela não só dá segurança no investimento, pois não vai ter o problema do risco hídrico futuro, assim como garante a utilização da água para suas finalidades precíplas. O projeto Aguapolo é um exemplo de como produzir água industrial a partir do esgoto tratado. O empreendimento, resultado da parceria entre a GS e Nima e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, é pioneiro na América Latina e um dos maiores do mundo. Na estação de tratamento de esgoto, podem ser fornecidos até mil litros de água de reuso por segundo para o polo petroquímico do ABC Paulista e outras grandes empresas da região. Isso significa que as indústrias deixam de consumir um volume de água potável suficiente para abastecer uma cidade de 500 mil habitantes. Com a implantação do empreendimento Aguapolo, parte desse esgoto que é devolvido à natureza é desviado para o Aguapolo, que faz o tratamento terciário, como é chamado, que nada mais é do que são alguns processos biológicos, seguindo por ultrafiltração, quando necessário um processo de osmose reversa para atingir a qualidade da água combinada e contratada com o cliente. O último passo antes do combinamento é um processo de desinfecção, que nada mais é do que a aplicação de dióxido de cloro. A produção é contínua, justamente porque o esgoto é uma fonte renovável e não para de chegar. Todo o processo é monitorado para manter a qualidade da água dentro dos critérios adequados. O uso inteligente é capaz de proporcionar até a diminuição dos gastos. É uma água com parâmetros específicos para não agredirem os equipamentos e só trazerem benefícios, inclusive melhora nos índices de manutenção e redução de custos. Como há um processo de desinfecção antes da gente enviar essa água para o cliente, ela não traz nenhum risco, prejuízo e possibilidade de contaminação dos equipamentos. Estudo da CNI aponta que o impacto para o setor industrial pode ir muito além. O Brasil tem capacidade para aumentar o volume da produção em quase 13 vezes. Para isso, é preciso investir quase 2 bilhões na aquisição, manutenção de máquinas e construção da infraestrutura. Esse investimento pode gerar quase 6 bilhões na economia brasileira, além de 96 mil novos empregos. A CNI tem desenvolvido estudos que mostram a viabilidade de investimentos nesse segmento, nessa área, e a importância disso para o setor industrial como um todo. Fizemos estudos focados na área metropolitana de São Paulo, Rio e Espírito Santo, região sudeste, onde você teve o risco hídrico recentemente, que levou ao aumento do custo e à insegurança de investimentos do setor industrial durante um período relativamente extenso, assim como áreas do nordeste, que são aquelas que já notoriamente têm dificuldade e têm escassez hídrica.